Professor Pedro Simas, gostava que nos esclarecesse, já falámos noutras ocasiões sobre isto, e o professor Pedro Simas tem feito um trabalho estudante nesta desmistificação e na colocação por linguagem simples, algumas questões que todos nós colocamos, não é? Legitimamente, que tem a ver com a confiança nesta vacina e no facto de, há muitos comentários das pessoas achar que estas vacinas foram feitas muito rapidamente, produzidas muito rapidamente e que se calhar não têm confiança, portanto gostava que transmitisse essa mensagem, mais uma vez, já devem ter perguntado várias vezes, mas a questão deste investimento mundial que está a ser feito neste momento e dar a tal palavra de confiança de porque é que tivemos uma resposta tão rápida nesta altura de pandemia, não é? Muito bem, olha, a melhor resposta para essa pergunta é muito simples, já foram vacinadas no mundo centenas de milhões de pessoas, há cerca de pelo menos 200 milhões de pessoas e portanto, e não há problemas, e portanto isso é a resposta inequívoca que esta vacina é segura. Foram feitas em tempo recorde porque a nossa ciência está muito avançada, já sabíamos que estas vacinas funcionavam em animais domésticos e felizmente conseguimos ter uma tecnologia que era a tecnologia da RNA que estava pronta para ser utilizada e conseguimos acelerar e melhorar todos os processos burocráticos de ensaios clínicos e legislação que eram muito penosos para estes projetos. Além do mais, tivemos a comunidade científica toda do mundo inteiro a trabalhar em conjunto para que isto fosse possível. E portanto, mas a primeira parte da minha resposta é que é mais importante, é, já viram uns bilhões de pessoas que foram vacinadas e está tudo a correr bem. Olha, hoje há uma notícia das misericórdias a mostrar que a semana passada não houve mortes em lares e portanto, nós estamos à beira de resolver este problema da pandemia se vacinarmos as pessoas de risco e a justiça e é 100% de cobertura que nós queremos. Portanto, as vacinas são seguras e as vacinas funcionam e toda a gente tem que tomar as vacinas que são grupos de risco. Mesmo que tenham medo, é ir mesmo com medo, não é? Estou a se dizer. O risco que tenham medo. Eu vou-lhe contar uma história caricata. A meia da semana, desta semana, tenho dois pais e tenho mais de 80 anos e o meu pai é doente cardíaco, a severo, e foi chamado para a vacinação e recebo o telefonema de uma irmã minha a dizer, olha, mamãe, não quer levar o papá à vacinação. E eu, não estás, estás a brincar comigo. Então, tipo, estás a explicar à minha mãe, ai, mas já há tantas variantes e há tanta coisa de Covid. Diz-lhe, ó mamãe, funciona e não tem que pensar, tem é que levar o papá à vacinação. E pronto, ah, mas ele está tão protegido aqui em casa. Não, tem que levar. E portanto, já levou, já está em casa e está bem. E agora estou mais descansado, porque daqui a duas semanas tenho que ter cuidado mais de duas semanas e daqui a duas semanas, em princípio, já não vou perder o meu pai por Covid. E isso é muito bom e tranquiliza-me. Portanto, toda a gente tem que ser vacinada. Era só o que faltava, pessoal, Pedro Sintas, não é? Então, anda aqui a dar bons conselhos a toda a gente e agora a mãe não levava a vacina. É verdade. Não é? Não pode ser. Outra pergunta que eu aqui vou pedir ao Dr. Carlos Capela e à Dr. Lívia, que tentei uma resposta generalizada, mas que é difícil, que é, houve várias questões de pessoas com esclerose múltipla que querem saber qual é vacina indicada para cada tipo de medicação da esclerose múltipla. E se existem, como existem vários medicamentos, eles dão alguns exemplos, não é? O alentuzumab, o creelizumab, o natalizumab e uma série de indicações que eu nem vou dizer todas. Mas se, para cá, e claro que temos sempre que lembrar que tem que sempre aconselhar-se pelo vosso médico assistente e que aqui a ideia é só dar conselhos gerais e que não vamos sequer, nem os oradores têm essa competência, de dar sugestões individualizadas. É só uma... são pistas, não é? De abordagem. Mas existem vacinas indicadas para... ou contraindicadas para algum tipo de medicação? Eu vou começar e depois o Dr. Carlos Capela, como sempre, vai ao detalhe. É melhor assim. Eu simplifico tudo. É assim, a melhor vacina é a que o doente conseguir levar. É a melhor vacina. É a que o doente conseguir levar. É assim, todas são boas e o doente não pode escolher, não está numa situação de escolher. O doente, independentemente do medicamento que ele esteja a fazer, leva a vacina que estiver disponível naquela altura. É a resposta que eu dou. E é a resposta que a comunidade científica dá. Portanto, eu não invento nada na minha cabeça, penso sobre as coisas, mas também leio o que a comunidade científica diz sobre o assunto. E o mais engraçado é que também tive o cuidado de ler o que é que dizem os oncologistas. Os oncologistas lidam com o mesmo problema, mas com medicamentos mais graves, portanto, medicamentos até mais potentes, mais fortes e mais agressivos. E eles dizem exatamente o mesmo. Dizem que para os doentes com cancro levar a vacina que estiver disponível em cada momento e que todas são boas, é preciso que o doente tenha acesso a elas. Muito bem. Doutor Carlos Capela. Sim, concordo perfeitamente com a doutora Lívia. Claro, o doente deve fazer a vacina inativada. Pronto, mais uma vez, volto outra vez a dizer. Mas não temos esse problema cá na Europa, ou pelo menos em Portugal. São vacinas todas, são inativadas. E, portanto, todas são seguras, portanto, o doente deve fazer. Agora, em relação às medicações, devem-se aconselhar claramente com a equipa assistente que os segue, porque podem ter pareceres um bocadinho diferentes. Há alguns timings que devem ser recomendados ou devem ser tidos em atenção de forma a melhorarmos a efetividade da vacinação e que depende de fármaco para fármaco. No caso do alentuzumab, há grupos que defendem os seis meses após a última toma. No caso do alentuzumab, a doutora Lívia também iria referir isso, mas a partir das 12 semanas deve-se começar a vacina após a última infusão e deve terminar o ciclo até 4 semanas antes da próxima infusão. Acho que não vai ser prática nós reduzirmos medicamentos ou suspendermos medicamentos para vacinarmos os doentes. Portanto, acho que não vai ser isso, ninguém fará essa prática que foi sugerido ou que está sugerido nas recomendações da DGS, ou pelo menos existe essa possibilidade colocada. Agora, eu acho que é aquilo que concordo, é ser, fazer, pode a pessoa não ficar com imunidade humoral, não pode ficar com imunidade por anticorpos, mas poderá ficar com imunidade solar.